Daniel Portela, médico pediatra, vamos falar sobre o evento do adoecimento da criança e o apetite. É uma coisa que angustia muito as mães, né? Quando a criança fica doente, especialmente ali nos primeiros dias, dois, três dias de adoecimento da criança, há uma modificação no apetite, até mesmo no paladar, na aceitação da alimentação. Bebês que só mamam, que estão no aleitamento materno, podem ficar restritos à mama mesmo e até mamar um pouco menos. Bebês que já comem, que já estão passando pela introdução alimentar, podem largar a comidinha, as papas, as frutas e ficar restrito ao peito. Ou se esse bebê que está se alimentando usa fórmulas lácteas, há uma tendência maior de ele largar os alimentos e ficar mais na mamadeira, no leite artificial. E bebendo até uma quantidade menor. E crianças maiores, que já não usam mais nem leite materno, nem fórmula láctea, há uma tendência de elas ficarem mais nos líquidos, no suco, numa alimentação mais leve como fruta e não querer as refeições principais. Esse é o comportamento esperado de uma criança adoecida, gente. E isso que a gente às vezes tenta falar no consultório. Isso vai durar alguns dias, principalmente nessa fase inicial que eu citei. E o retorno do comportamento alimentar da criança habitual vai se dar com o passar do tempo. Por vezes, essa criança vai demorar sete, dez, até quatorze dias, duas semanas, para voltar a se alimentar normalmente. O que a gente tem que ter cuidado é de, nesse intervalo, não desviar a alimentação da criança. Algumas mães começam a ficar angustiadas e aí, nessa recusa do almoço, da janta, da refeição principal, começam a oferecer alimentos calóricos, doces, palatáveis, como por exemplo, esses iogurtes aí, tipo queijinho, aquele vermelhinho lá, rosa, famoso, que as crianças gostam muito e às vezes a criança vai começar a comer só isso. Porque, é claro, é mais fácil de aceitar o paladar e aí vai deixar realmente de comer o almoço para sempre. Algumas crianças, nesse processo de adoecimento, passam então por um desvio de comportamento alimentar e não voltam mais nunca. A tendência é que vão ficar sempre com esse padrão restritivo de aceitação. Então, o que você tem que saber? Que seu filho vai passar, então, numa gripe, numa diarreia, num quadro viral, seja lá, um mão, pé, boca, qualquer adoecimento agudo, a criança vai passar por isso e, aos poucos, ela vai voltar a aceitar a refeição principal. Se você tiver paciência, então, você vai se surpreender porque, depois dessa fase, a criança volta a comer normal e come até melhor. Você vai perceber isso, eu ouço isso muito no consultório, já vi até dentro de casa com o meu filho, porque a criança, o que é que acontece com o corpo? Depois dessa fase aguda de adoecimento, que o corpo está privilegiando a defesa, a sua imunidade, as energias estão sendo dirigidas para combater aquela infecção, para o corpo se recuperar. Então, não há necessidade de ingerir calorias. O corpo entra ali numa fase catabólica, que a gente chama de desgaste de energia, priorizando essa defesa do corpo e só depois, quando o corpo já está recuperado, que a gente entra numa fase de anabolismo, de voltar a ter fome para voltar a engordar, ganhar aquele pezinho que a mãe tanto fica aflita que o menino emagrece, a criança fica mais magrinha, a menina deixa de comer e aí folga a roupa e fica naquela angústia. Tenha paciência, gente. Você vai passar por isso muitas vezes, mas não esquece do seu norte, de seguir uma alimentação saudável, porque muitas crianças vão passar por isso ao longo da vida. E se a gente fizer o certo, não desviar nesse caminho, tudo vai ficar bem, tá bom? A criança volta a engordar, ganha esse pezinho que perdeu aí rapidamente, fique tranquila, isso faz parte da infância, isso faz parte da vida, beleza? Se esse conteúdo foi relevante para você, não esquece de se inscrever no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários aí suas experiências e dúvidas.